Bom, o HDI e sua conferência anual você já foi, já conhece ou já ouviu falar. Eu, eu, você não... Ninguém me conhece, né? O meu cachorro não me conhece. Meu nome é Giliano Machado, eu sou do Swab, que é o Software Advisor Board do HDI, que foi um board criado para discutir as melhores práticas, o futuro do suporte e da experiência do cliente na indústria de software no Brasil. Agora, você já viu como vai ser a conference desse ano? Totalmente virtual, usando uma baita de uma plataforma. Ou seja, através dessa plataforma, você vai escolher um avatar, até com características físicas. Isso vai ser assim mesmo? Cara, vai ser massa, hein? Fala, não me diga! E aí o seu avatar vai conversar com outras pessoas que estão na conferência, você vai conversar por voz mesmo, vai ter chat também, você vai poder interagir com as outras pessoas por chat. Os stands vão estar lá para você demonstrar os seus produtos e os seus serviços, todos virtuais também. E a plataforma é totalmente gamificada, ou seja, vai ter uma surpresa boa por aí. E você viu o preço como vale a pena? Eu tenho certeza que você vai ter muito insight poderoso na conference desse ano. Você vai ver lá case, por exemplo, de jornada do cliente. Você vai ver como que o mapeamento da jornada do cliente está mudando radicalmente o processo das empresas. Os processos agora, eles estão sendo pensados para resolver não o seu problema, mas sim o problema do cliente. Parece óbvio, né? Mas a gente não fazia isso. Inteligência artificial, automação, o RPA está solto aí, minha gente. Customer Experience, como a pandemia afetou nossas operações e como as empresas se saíram nesse processo. E aí eu destaco as empresas de software que quase todas tiveram ganhos de produtividade com o home office. Olha, vamos combinar uma coisa aqui. Você e seus colegas de trabalho... Falei igual se você não fazia. É, tá bom. Bom, então você participa da conference esse ano, aprende com os experts, volta para a sua operação, joga lá seu molho, sua pimenta, implementa o processo, colhe os resultados. E eu quero ver você na conference de 2021 mostrando seu case para todo o mercado, ok? Um grande abraço e a gente se vê lá. Com o meu avatar. É. E aí E aí